O que você prefere? Olá! Hoje, eu trago para vocês a segunda parte do que você prefere sobre doces. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1. O que você prefere? Pavê de morango com chocolate ou mousse de maracujá cremoso? Número 2. O que você prefere? Bombom de travessa com uva ou torta de chocolate? Número 3. O que você prefere? Surpresa de morango ou surpresa de uva? Número 4. O que você prefere? Bombom de marshmallow ou brigadeiro de churros? Número 5. O que você prefere? Pé de moleque com leite condensado ou paçoca? Número 6. O que você prefere? Cocada branca ou cocada preta? Número 7. O que você prefere? Manjar de coco com ameixa ou flan de chocolate? Número 8. O que você prefere? Bala rolls ou chiclete traidente? Número 9. O que você prefere? Churros de doce de leite ou sonho de doce de leite? Número 10. O que você prefere? Pamonha doce ou angu doce com canela? Número 11. O que você prefere? Doce de amendoim ou torrone? Número 12. O que você prefere? Cavaca doce ou rosca doce? Número 11. O que você prefere? Goiabada ou marrom glacê? Número 11. O que você prefere? Suspiro ou maria mole? Número 15. O que você prefere? Pudim de chocolate ou pudim de leite condensado? Número 16. O que você prefere? Fundi de chocolate ou ovo mole de chocolate? Número 17. O que você prefere? Trança de chocolate ou rocambole de chocolate? Número 18. O que você prefere? Cookies com gotas de chocolate ou cookies de chocolate? Número 19. O que você prefere? Mousse de Nutella ou mousse de leite ninho? Número 20. O que você prefere? Brigadeiro brulê ou casadinho? Número 21. O que você prefere? Sucrilhos original ou sucrilhos chocolate? Número 22. O que você prefere? Bombom de caramelo e morango ou bombom de prestígio? Número 23. O que você prefere? Brigadeiro de Oreo ou bombom de cereja? Número 24. O que você prefere? Palha italiana ou pé de moça? Número 25. O que você prefere? Bolo floresta negra ou bolo mousse de maracujá? Número 26. O que você prefere? Bolo de cenoura com brigadeiro ou bolo de chocolate branco com coco? Número 27. O que você prefere? Banoffee ou chezecaque duplo? Número 28. O que você prefere? Torta Oreo ou torta de leite ninho com Nutella? Número 29. O que você prefere? Banana com Nutella ou sobremesa no palito? Número 30. O que você prefere? Pudim de tapioca ou pudim de manga? Comente aqui abaixo as suas escolhas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like se gostou do vídeo. Até a próxima!